No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a limpeza e condicionamento de painel em soft touch, beleza? E nós vamos fazer do nosso amigo Venux Davonix. Claro que se você quiser fazer um condicionamento para durar muito mais tempo, eu recomendo você usar o V-Plast e fazer um acabamento com a microfibra. Mas nesse caso, nós vamos fazer essa limpeza e esse condicionamento utilizando o Sintrafest Intense. Eu vou separar aqui com a fita para uma melhor visualização. O painel aqui é soft touch, tá galera? Então eu separei aqui com a fita. Agora eu vou utilizar o Sintrafest para fazer a limpeza. Eu gosto de, no caso de parte interna, fazer essa pulverização de forma indireta aqui no pincel. Para quê? Para não pulverizar nos vidros, para não pulverizar no carro, tá? Então eu vou fazendo aqui, eu umedeço bastante o pincel. E vou fazendo aqui a esfregação com o Sintrafest. Esse pincel é um pincel para limpeza interna da Avonics. Posso utilizar aqui também na grade do ar-condicionado. Não tem problema nenhum. E depois que eu esfregar aqui com o pincel, o segundo passo é pegar uma microfibra úmida. Então eu vou pegar essa microfibra, vou umedecer aqui a água. Você pode já estar com ela molhada, não tem problema. E aí eu vou fazer a remoção do produto, tá? Por que eu tenho que fazer essa remoção? Porque essa remoção eu estou tirando sujeira e preguinada. E estou tirando também os tensoativos presentes no Sintrafest. Que não é interessante deixar esses tensoativos aqui. Lembrando que o grande ganho que você está tendo aqui ao utilizar Sintrafest é que ele não é apenas um limpador. Ele é também um bactericida que elimina 99,9% de fungos, bactérias e vírus. Produto registrado na Anvisa. Então cuidar da saúde também é importante. Você está condicionando o painel e ainda está eliminando fungos, bactérias e vírus do painel. E você pode aplicar na lateral de porta, pode fazer a limpeza do teto e várias outras superfícies, tá? Então eu vou concluindo aqui o enxágue. Depois disso, eu posso deixar secar naturalmente ou então secar com a microfibra. No caso aqui eu estou secando com a microfibra para ganhar tempo, tá? Depois de seco, para manter o acabamento 100% original, nós vamos utilizar o Intense da Vonix. Ah, Paulo, mas eu gosto de muito brilho. Aí você tem a opção de Restaurax. Mas o Restaurax no painel ele fica com brilho muito exagerado e eu particularmente não gosto muito. Eu gosto do acabamento mais voltado para o original. E se você quiser uma proteção para 2, 3, 4, 5 anos, eu falei no começo do vídeo que a indicação seria um coach, o V-Plastic da Vonix. Porém, o V-Plastic você faz esse mesmo processo, mas tem uma etapa a mais que é a aplicação do Revelax para descontaminar completamente. Depois você aplica o V-Plastic e faz o acabamento com a microfibra para não dar muito brilho, tá? Eu vou colocar algumas gotas de Intense no aplicador de espuma e depois eu vou fazer isso aqui, para espalhar melhor o produto e absorver. Fica mais fácil a aplicação. Aplico de maneira uniforme e circular. Observa também se vai ficar algum tipo de mancha. Eu tenho que observar isso até a conclusão total. E continua aqui a aplicação sem deixar manchas. E agora, vamos ver o grande resultado final desse processo de limpeza, desinfecção com eliminação de fungos, bactérias e vírus. E condicionamento com proteção de até 6 meses. Lembrando que o Intense tem proteção UV. Olha isso, galera! Olha que coisa louca! Como é que estava aqui o painel Soft Touch do Venox, do Corvette e da Vonix? Assisitado, sem brilho. Não é legal porque isso aqui provavelmente já tem início de ressecamento. E aqui não. Além de mais bonito, sem brilho, acetinado, preto. Vai evitar ressecamento, evitar proliferação de fungos, bactérias e vírus por um tempo. Resultado muito bacana que você pode fazer tranquilamente, de uma forma muito fácil e prática. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, já inscreve-se no nosso canal, já ativa o sininho de notificação e segue lá, arroba paulovonix no Instagram. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!